A Thaísa Barcelos está diante do plantão, bem perto do plantão ali, a seccional virando para baixo. Nós temos o plantão paralela à Avenida Rodrigues Alves e a Bandeirantes ali, né? É a Bandeirantes essa. Thaísa Barcelos, ela com o Fab Fidência, informações de uma fechada bonita do BAEP. Foi no centro, né, Thaísa? Foi, Rodrigo. Foi em uma das ruas do centro aqui da cidade de Bauru. A rua não foi divulgada, mas a quantidade de drogas apreendida neste final de semana é que chama bastante a atenção e também a ação do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar. A gente está falando da apreensão de mais de 3.500 porções de drogas e, dentre elas, maconha, cocaína e crack. Todas embaladinhas, prontas para venda, para alimentar esse tráfico de drogas que você muito bem descreveu antes de me chamar aqui, Rodrigo. E essa ação aconteceu no final de semana por meio do BAEP. Eles estavam em patrulhamento aqui no centro da cidade quando receberam a informação de que o indivíduo estava fazendo tráfico de entorpecentes em um endereço. Aquela denúncia anônima que chega. Aí os policiais, em posse desse endereço, foram até o local, bateram na porta, perceberam que existia realmente um homem ali dentro que inicialmente apresentou bastante nervosismo. E neste momento, os policiais então deram aquela aguardada, né? Bateram na porta, esperaram um pouco para ver se ele ia abrir, pois ele não abriu. E logo, eles que já estão vacinados, os agentes já sabem como proceder, desconfiaram de que algo estava errado ali e realmente perceberam que ele estava tentando fugir. E ele realmente fugiu, Rodrigo, pelo telhado desta residência. Chegou, inclusive, a chegar no outro telhado da casa ao lado, mas logo foi detido pelos policiais. E quando ali já estava contido, ele confessou que dentro dessa residência tinha grande quantidade de drogas prontinha para venda, né? Para o tráfico. E olha só a quantidade. Foram apreendidas 281 pedras de craque, 853 porções de cocaína e 2.463 porções de maconha. Mais de 3.500 porções prontinhas para venda. E claro que os policiais também vasculharam ali o local para ver se tinha algo mais, mas não foi encontrado. O que eles... não foi encontrado nada mais. O que eles viram realmente ali é que tinha uma agenda, né? Um documento que contemplava toda a contabilidade do tráfico. Movimentação demais aqui no sábado à tarde em uma das ruas do centro da cidade de Bauru, que culminou, portanto, na prisão em flagrante deste homem, cuja identidade não foi divulgada, Rodrigo.